câmera gravando café na mesa vamos lá e aí pessoal eu sou o renan rutape e hoje eu tô aqui pra falar de quantas uma duas três quatro cinco cinco vezes em que eu chorei algo me fez chorar não estou falando na vida é cinco vezes em que alguma coisa filme série qualquer porcaria e por chorar eu conto tipo um choro d'água da uma vergonha falar porque eu choro com coisas idiotas o cara pode assistir um filme puta triste e chorado eu vejo agora o cara tá assistindo um bagulho puta idiota eu tô tipo eu vou meio que pela ordem aqui se eu consegui me lembrar a primeira coisa clique sem um filme do adam sandler me fez chorar quer dizer me encheu o olho d'água aquela cena do pai o pai dele já tava morto e a última vez que ele viu ele ele xinga o pai cara que eu me encheu o olho d'água no cinema porque eu fui no cinema talvez eu e meus brother olhando eu e meus brother a gente tava no cinema olhando o clique e aquela cena assim me encheu o olho d'água e eu tipo vamos deixar os loucos ver tá ligado cara é a primeira vez assim que tipo alguma coisa realmente tipo atingiu algo ali tá ligado é que eu tenho esse negócio assim tipo uma das poucas coisas que realmente me deixa muito triste é essas questões assim de tu perder alguém e tu sentir saudade que quando tem saudade não tem o que fazer entendeu quando a pessoa tá ali tu tem como voltar a falar com ela e tal é uma coisa agora saudade é um sentimento que simplesmente tem que aprender a viver tudo deprimindo todo mundo no vídeo agora a outra vez foi quando assisti cartas para deus e não eu não gostei do filme mas você vai dizer cara como é que não gostou do filme e tu chorou eu fechei a janela estava dando muito barulho aqui ligado então tipo a mudança de imagem do nada tem um motivo e tá explicado a cartas para deus eu não gostei do filme certo achei bem tipo a mas foi baseado nas foda-se que acontece um dos personagens do filme está afastado do filho ou da filha não lembro se é filho ou filha agora e aí enfim ele tá sozinho é só trabalha vai pra casa não tirar o filho dele tal e eu ea minha mulher temos uma filha e eu tava com muita saudade da minha filha né óbvio qualquer dia em que eu não tô com a minha filha eu sinto muita saudade certo então quando eu assisti aquilo todo aquele sentimento de tristeza por não tá com a minha filha naquele momento veio a toni aí eu chorei então a menor foi o filme o filme que fez eu ficar mais triste do que eu já estava cara esse vídeo era para ser engraçado para o sentido que eu tô indo no caminho errado entendeu é esse aqui cara se eu contar ninguém se tu nunca assistiu que não vai entender eu acho que não assistiu quando eu assisti constantine seria o demais que é uma animação do constantino aí tu vai dizer assim cara como é que eu chorou vendo uma animação do constantino se tu nunca assistiu no final pra salvar a filha do cara eu não vou explicar muito bem os detalhes mas o cara salva a filha dele só que a filha dele em consequência de ter sido salva e por causa de ter usado aquele feitiço foi necessário ela não vai lembrar mais do pai nem a a mulher vai lembrar dele ou ele salvou a filha dele mas ele não ia poder a filha dele nem lembrar que ele é aquela sensação de mano salva a tua filha mas a sua filha não vai lembrar de se mano esse me deixa mal até agora tá ligado eu tô me sentindo mal eu vou mudar o assunto que eu tô me sentindo mal só com isso tá ligado eu não falei saudades essas coisas parece um bagulho que é um jesus cristo vamos vamos lá antes de falar o último eu falar uma série assim que ela não vou falar duas séries tá não que elas tenham me feito chorar mas é uma série assim cara primeiro falar a primeira que é a sete palmos nunca sei eu não sei se você assistiu essa série ou não essa série ela não é um nome fazer chorar mas cada episódio eu não sei porque eu assisti brincadeira eu gostava mas cada episódio dela parecia assim que tinham colocado uns oito penas nas minhas costas tanto peso tão pesado que eu sentia é uma série que deixava mal cara triste tá ligado assim uma depressão desgraçada velho então cara tipo não me fez chorar mas mano tipo porra vale falar meu cara que sériezinha gravava no sbt essa série que sériezinha desgraçada velho puta ou deixava o meu irmão eu lembro que eu ia dormir mal tá ligado eu era um adolescente de bosta tá ligado e agora vou falar de outra série que também eu acho que nunca me fez chorar mas que também tipo e era de comédia mas nos momentos de tristeza cara how i met your mother mano tem cenas no how i met your mother que até hoje assim quando eu assisto tipo dá aquela de passar o dia mal assim meu principal que a primeira cena triste do bagulho que é quando o o ted chega em casa tá o marcha sentado na escadaria chovendo com a lença na mão porque a lily deixou ele cara tipo eu sempre fui um cara romântico de querer passar a vida inteira com alguém sabe lily marshall tanto que o nome da minha filha é lily por causa da série que tem uma noção essa a primeira obra é uma daquelas cenas que pesa tá ligado e agora vem um bagulho que assim na primeira vez que eu vi nas várias primeiras vezes que eu vi não me fez efeito nenhum the last of us quem já jogou ou já assistiu o gameplay sabe que no início do jogo a filha do jo morre eu já vi esse jogo sei lá um milhão de vezes antes e não dá eu nunca tinha me dado nada aí eu tive uma filha tal e eu jogava mas eu jogava tipo o modo online entendeu que a história eu já tinha jogado um bilhão de vezes daí um dia o cara não quero jogar online hoje vou jogar a história mesmo eu já sabendo que ia acontecer porque um milhão de vezes eu já vi mas na cena em que a filha do jo morre meu caralho velho pensa pensa em alguém que ficou mal tipo eu entendo pela primeira vez aquilo me tocou de verdade tá ligado num jogo de videogame conseguiu fazer isso comigo óbvio tudo bem eu tive uma filha e por isso tá tudo bem mas fez entendeu então cara é comenta aí uma vez que tu chorou ficou muito triste e tu sabe que tipo só tu que fez isso e cara deixa teu like aí se inscreve no canal compartilha eu espero que tu tenha uma ótima semana valeu